Alô, torcedor do Inter! Aquele abraço, uma pintura de gol, uma jogada maravilhosa para o gol de Paulo Roberto Falcão em dezembro de 1976, semifinal do Campeonato Brasileiro, jogadaça do Internacional, gol do Falcão, o Inter batia o Galo Mineiro-Atlete Mineiro por 2x1 e conquistava a vaga para a finalíssima do Campeonato Brasileiro. De Figueroa para Dario, de Dario para Escurinho, para Falcão, para Escurinho, para Falcão de novo e o golaço do Internacional. A partir de agora, Inter e Atlético Mineiro, a projeção aqui no plantão do Paulinho. Roda a vinheta! Vamos então à projeção do Inter contra o Atlético Mineiro nesta rodada do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira, quarta rodada, o Inter Nacional vencendo, empatando ou perdendo para o Galo no estádio Beira-Rio. Se o Inter vencer a partida nesta quarta-feira à noite no Beira-Rio, vai fechar a rodada da terceira até a oitava posição. O Inter que vai secar na rodada para ser terceiro em caso de vitória, é claro. O Atlético Goianense, que joga em casa contra o Fortaleza, para o Inter ser terceiro, o Atlético tem que perder em casa para o Fortaleza. Vai torcer o Inter por um empate entre Corinthians e Bragantino. Vai torcer por um empate entre Fluminense e Santos. Vai torcer também por um empate entre Ceará e Bahia. E para que o Palmeiras, que joga em Caxias do Sul no Jacone contra o Juventude, não vença a partida. Se o Inter vencer o jogo, se bater o Galo por qualquer placar no Beira-Rio, e acontecerem esses resultados paralelos, o Inter fecha a rodada na terceira posição. Então, de terceiro a oitavo, se vencer a partida. Se o Inter empatar com o Galo, fecha a rodada da décima até a décima terceira posição. Vai torcer por três resultados paralelos para ser décimo colocado. E se o Inter perder o jogo para o Galo, fecha a rodada na melhor das hipóteses, na décima posição, na pior delas, na décima sétima colocação. Para ser décimo colocado perdendo, o Inter torce por sete resultados paralelos. Vamos à história do Inter contra o Galo. História geral, por qualquer competição. Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Copa do Brasil, Amistosos, não importa. Até hoje, 91 jogos do Inter contra o Atlético Mineiro. 39 vitórias, 24 empates, 28 vitórias do Galo. O Inter marcou, nestes 91 duelos, 125 gols, sofreu 110. Há pouco, conferimos aquele golaço do Paulo Roberto Falcão, jogada, treinada exaustivamente pelo Internacional, lá nos anos 70 e 76, mais precisamente, com o Figueroa, com o Dada, com o Escurinho, com o Falcão. Jogada sempre treinada, mas nunca colocada em prática. Lembro até de uma entrevista com o Paulo Roberto Falcão, em que ele disse que quando a bola sai do Figueroa, vai para a cabeça do Dada, o Dada de cabeça toca para o Escurinho, e disse que ali ele lembrou da jogada do treino. Então, Figueroa, Dada maravilha, Escurinho, Escurinho para o Falcão, Falcão para o Escurinho, Escurinho para o Falcão e aí o gol do Inter. Para ter uma ideia, pessoal, o Galo era semifinal, jogo único no Beira-Rio. Semifinal do Campeonato do Brasileiro de 76. Depois foi a final contra o Corinthians, venceu no Beira-Rio por 2x0 e foi bicampeão brasileiro. Bom, semifinal. O Vantuir marcou para o Galo a 30 do primeiro tempo. Então o Atlético está na frente, Atlético 1, Inter 0. Aos 28 do segundo tempo, o Batista, na entrada da área, pega uma bola sensacional, mete no ângulo, um golaço para empatar a partida. O jogo estava indo para a prorrogação. 46 de jogo do segundo tempo, já nos acréscimos, portanto, da partida. Essa jogadaça aí. Figueroa, Dada maravilha, Escurinho, Falcão, Escurinho, Falcão de novo. Gol do Inter. O Inter ganhou a partida por 2x1 e foi a final do Campeonato Brasileiro. 5 de dezembro de 76, Inter 2x1 de virada. Inter de manga, Zé Maria. Esse Zé Maria, pessoal, ex-jogador do Fluminense. Chegou no Fluminense, o Volta Redonda, não é o que jogou no Corinthians. É um outro lateral direito. Depois saiu o Zé Maria, entrou o Escurinho. Figueroa, Marinho Pérez e Vacaria. Aí saiu o Vacaria, entrou o Claudião. Que meio campo do Inter, cara. Caçapava, Batista e Falcão. Na frente, Jair, Dada maravilha e Lula. Rubens Minelli, o técnico do Internacional. Para recordar um pouco, portanto, esse grande momento da história dos dois clubes. Principalmente, claro, para a história do Internacional em 76. Jogo decisivo no Beira-Rio. Semifinais do Campeonato Brasileiro com esse gol antológico de Paulo Roberto Falcão. Se inscreve no meu canal, dá um joinha, dá um like para o Paulinho para você jogar para cima este vídeo e os demais vídeos aqui do Plantão do Paulinho. E, claro, toca o sininho para receber as novidades aqui do Plantão do Paulinho. A camisa com manga curta? Não, não. Não estou na Europa, não estou no Hemisfério Norte, estou em Porto Alegre, mas com um ar-condicionado. Com isso que a camisa curta, tá bom, pessoal? Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.